Vou te contar um segredo. Eu odiava ler, eu odiava estudar. Durante toda a minha infância e adolescência, eu sempre estudei em colégios públicos. Em decorrência disso, eu nunca tive o hábito de estudar, porque eu nunca precisei disso. Eu passava de ano apenas indo pra aula. Em casa, nunca ninguém me incentivou a ler. Eu cresci achando que a leitura não era pra mim. Apenas as pessoas inteligentes liam, sabe? Nessa época, eu procrastinava em tudo que eu fazia. Eu não tinha constância na faculdade, não cuidava do meu corpo, eu levava a vida na zona de conforto. E no trabalho eu fazia apenas o básico, só aquilo que me pediam e basta. No entanto, chegou o dia do chega. Eu olhei pra mim no espelho um dia, olhei pra minha casa caindo aos pedaços, pensei na Fernanda, minha namorada na época, que merecia um futuro melhor. E aí eu cheguei à conclusão que se eu continuasse levando a vida daquele jeito, eu seria o eterno fracassado. Comecei a procurar conteúdo sobre desenvolvimento pessoal e profissional e com pouco dinheiro que eu tinha, a alternativa mais barata e confiável de conhecimento eram os livros. O primeiro livro que eu li sobre esse gênero foi esse daqui, Pai Rico, Pai Pobre. Foram três meses intensos de leitura, uma experiência cheia de pausas, recomeços, porque esse tipo de leitura era novo pra mim. Portanto, eu tinha muitas dificuldades pra ler, mas eu vou te falar que valeu a pena cada página dele. Porque este livro aqui, ele me mostrou um mundo que eu não conhecia, me ensinou coisas que nem a escola nem a faculdade ensinariam. O que me levou a refletir. Imagina o quanto de conhecimento valioso que está escondido entre as páginas dos livros. Mas se eu quisesse explorar tudo isso, eu não podia demorar quase que quatro meses pra ler um livro de duzentas páginas. E naquela hora, ficou claro pra mim que o hábito da leitura seria o caminho para ler e aprender mais livros em menos tempo. Eu precisava, então, criar o hábito de ler. Aí eu comecei a ler e estudar diversos livros sobre esse assunto. Hábitos Atômicos, Bons Hábitos, Maus Hábitos, Clube das Cinco da Manhã, Poder do Hábito, Micro Hábitos, Força de Vontade e Não Funciona, Desperto do Gigante Interior e alguns outros que não estão aqui, mas que me ajudaram a entender sobre esse assunto. E quase um ano depois, eu notei que eu estava lendo todos os dias. De tanto estudar sobre esse assunto, eu tinha adquirido esse hábito. E a leitura, ela é construída pelos conhecimentos dos livros. Eles foram meus melhores amigos, melhores mentores. Eles acreditaram em mim, num menino que se achava burro, incapaz, que tinha tudo pra dar errado, mas que, de certa forma, acreditou neles. E deu certo. Desde então, ensinam pessoas a construírem uma vida melhor, criando o hábito da leitura de forma prazerosa, proporcionando elas a ler de 12 a 36 livros por ano, ou seja, de 1 a 3 livros por mês, impulsionando suas carreiras e suas vidas através dos livros. Eu já tive alunos que não tinham tempo pra ler, outros sequer se concentravam. Alguns, mesmo com TDAH, evoluíram na leitura, de todas as idades. De 17 a 80 anos, não importa. A minha obsessão hoje em dia é ensinar as pessoas a se libertarem da ignorância e se apaixonarem pelo conhecimento, independente das suas circunstâncias. Assim como os livros acreditaram em mim, eu acredito nelas. Os livros são as ferramentas mais poderosas do universo. É a única forma, através de alguns trocados, de você conversar com as maiores mentes do mundo, de evitar os caminhos dolorosos, as ruas sem saída, porque você está aprendendo com os conselheiros mais valiosos que existem, aqueles que já percorreram o caminho.